Olha aí pessoal, a máquina batendo E o banco de capacito segurando a pressão E não deixa a bateria sofrer Olha a máquina batendo Viu? Fica doido o consumo Vou mostrar aqui Quem tá segurando a porrada aqui É o banco de ultracapacitor Tá vendo? 8 e meia da manhã Lavando roupa sem pagar Nenhum real Bateria 27.8 27.6 E a máquina batendo E o banco de ultracapacitor Segurando a pressão Ele armazena e descarrega Na hora que A bateria sente a necessidade de cair Ele é bem mais rápido Do que a bateria Parou de bater a máquina Tá vendo? Porque se não tivesse banco de capacitor Isso aqui ia pra 25 24 Ia ficar Entre 27 e 25 27, 25 24 Entendeu? A máquina foi enxaguar agora Isso aí pessoal Vamos crescendo A companhia Lucas do Rio Grande A companhia Lucas do Rio Grande